O crime aconteceu no bairro Grande Goiânia, em Hidrolândia. O local é de difícil acesso. Para chegar lá, tivemos que acompanhar a equipe do IML em meio à chuva forte. Foram três mortes de uma só vez. Os três homens morreram dentro dessa casa no momento em que jantavam. Segundo testemunhas, era fim de noite quando ouviram vários disparos no local. Ao sair para olhar o que tinha acontecido, ainda viram o atirador fugindo nessa moto, que é de uma das vítimas. Ela foi abandonada poucos metros depois, na BR-060. Até o momento, não existe uma explicação oficial para tudo isso. Mas a suspeita da polícia é que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas relacionado a tráfico de drogas. No momento em que os policiais chegaram aqui no local, duas vítimas estavam na sala e a terceira estava no banheiro. Devalde Souza Filho tinha 22 anos, trabalhava de servente e morava na casa de aluguel. Segundo a polícia, ele não tinha passagem, apenas uma infração de trânsito. Ele era amigo das outras vítimas. Josué dos Santos Belarmino e o terceiro que estava sem documento de identificação. Esse senhor é parente e vizinho de Deval. Ele não estava em casa na hora do crime, mas quando chegou, levou um susto. É vizinho da gente aqui, né? Como é que a gente não fica assustada, né? A gente fica tomando o outro sem saber o que fazer, né? Sem seguranças, né? Então, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Vou fazer 74 anos e nunca tinha visto isso na minha vida.